Olá, para você que acompanha o portal Clique União, estamos no bairro São Pedro, aqui em União, onde será assinada uma ordem de serviço para a construção de uma escola com 12 salas de aula em frente ao colégio Nelazer. Segundo um dos secretários, o local já foi feito até corrida de vaquejada, mas hoje dará início, dará espaço à educação do município. Em especial saudar aqui o alunado e aqueles que comandam a escola Leilásia Lobão Marques, os ex-alunos, inclusive, né? E agora é esse terreno que foi adquirido e hoje estamos diante desse imóvel que vai fazer história porque nele vamos construir não só essa escola, mas a sua área nos permite construir tudo aquilo que é necessário para os estudantes, para a educação do nosso município. E a educação significa tudo hoje. Haja vista o apoio que nós estamos tendo das equipes multidisciplinares, da saúde, da assistência social, a interação com o esporte, com a agricultura, com o meio ambiente. Não se pode hoje fazer educação sem pensar no nosso meio ambiente, na preservação daquilo que é da natureza e que tem que ser bem cuidado pelo homem. Estamos diante de um papel que vamos assinar que é fruto de uma licitação, de uma contratação onde uma empresa era no projeto 3 milhões e mais alguma coisa e a proposta dele chegou a quase 2 milhões e 500, no valor de 2 milhões e 451 mil, mostrando que aqui em União as obras são licitadas e vão adiante. Tem começo, meio e fim. Aqui acompanhamos o prefeito Gustavo Medeiros que anuncia o quanto irá custar essa obra para essas salas de aula novas, que será até de 2 milhões e 451 mil reais. Um grande investimento para o bairro São Pedro e para a educação em si. Para que o programa seja seguido à risca, todas as dificuldades de terreno vamos enfrentá-las juntos para que nós possamos dar celebridade e entregarmos àqueles que anseiam o espaço digno. Mas o funcionamento vai ser pleno. Estávamos ainda há pouco com a secretária na escola cívico-militar, Murilo Braga, e vendo como ela ainda precisa... O prefeito aí está citando algumas obras que já foram feitas durante o seu mandato e já somam mais de 110 obras sendo realizadas na cidade. Para que em três meses nós tenhamos essas três salas no Murilo Braga. Bom dia a todos. Agora aí com a palavra a diretora do Colégio Lilásia, Erinalda Abreu, que fala um pouco sobre esse momento de melhoria para o colégio, para a estrutura do colégio e para o bairro em si, que irá receber essa obra que será em frente ao Colégio Lilásia. ...adaptações que têm que ser feitas, que são exigidas, acessibilidade para receber todo e qualquer público que seja público da educação. Registrando o marco, com certeza, na educação, os recursos... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.